Pai do Senhor a todos, gente, hoje a gente vai fazer um peixe, um peixe guisado chamado caparari, parente do surubim, mais ou menos isso, aqui no Amazonas a gente aprecia muito esse peixe, a gente faz ele bem guisadinho, com bastante verdura, cheiro verde, a gente faz com batata portuguesa, com todos os temperos mesmo aqui, bacana, e eu vou ensinar vocês a fazer esse guisado, um azeite muito gostoso mesmo, vocês vão ver como vai ficar show de bola esse nosso caparari, é um guisadão, viu gente, vamos lá. Vamos colocar o azeite, a panelinha já tá quente, vamos colocar a cebola, pimentão, pimenta doce, eu tô colocando azeite, mas vocês podem colocar o óleo da preferência de vocês, tá? Vamos colocar tomate, cebola, junto também a batata portuguesa, porque eles amolecem juntos, tá gente? Depois eu deixo pra me jogá-los, todos os vinhos de pocina, quando quiser fazer a quadra prática. Vinagre, pimenta do rio, O sal. Lembrando que o sal é a gosto, tá? Colorado, urucu, também está lá no canal, vocês podem ir lá, aprender a fazer isso. Esse colorado de urucu, né? Vamos dar um nesse gosto. Só que vocês veem que delícia, que maravilha, que cheio, que aroma, que fica esse guisado, olha. Muito gostoso esse peixe, tá? Já tem guisadão de surubim, mas esse daqui é de caparari, tá? Guisadinho, olha que delícia. Maravilhoso. Vamos pôr o nosso peixe. Lembrando que este peixe já está, ficou assim, 20 minutos no limão, também deu uma escaldadinha nele bacana, pra ficar, ó, bem limpinho o couro dele, porque a gente não tira. Também é de preferência, se vocês quiserem tirar o couro, tudo bem, aqui eu não tiro. Eu corto em rodelinhas, o prato ficar bem bonito. A cabecinha também, quem gosta, quem não gosta, eu não coloco, tá? Pontinha rabinha. Isso é bem legal, ó. Viu que maravilha? E vamos dar uma nesse. Vai dar uma refogada bem. Cinco minutinhos já, refogando. A gente vai pôr a água. Vamos pôr a água. A água somente isso aqui, tá, gente? Porque ele vai ser um guisado. Esse peixe aqui, ele é bom guisado. Tem gente que faz caldeirada também, né? Mas eu gosto dele guisado, tá? Somente isso aqui, de água, vai estar em box também a quantidade, mas tem uns 200 ml, tá bom? Mais ou menos. E aí, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos agora colocar, procuro um refletário da preferência de vocês, né? E aí, eu vou começar a tirar ele. Opa, embaçou. Nosso caparari. Vamos colocando aqui, pra servir. E daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ver. Hum, quase bom. Ainda não está, tá? Só mais um pouco. Preciso pra vocês a quantidade certa que está em box. Gente, ficou maravilhoso o almoço. Olha, que delícia. Bem temperado, tá? Olha, tudo inteirinho para servir, ó. Que maravilha. Nosso caparari. Bem quentinho, bem servido, com arroz branco. E vamos lá. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.